Agora é lei, o Paraná tem a capital do café especial, o município de Pinhalão, localizado a noroeste da capital do estado. Em expansão no Paraná, principalmente desde 2010, foi nos cafés especiais que o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná viu o crescimento e potencial entre os pequenos produtores da agricultura familiar. Em 2015, três produtoras do Norte Pioneiro conquistaram pódio no concurso Café Qualidade do Paraná. Leis de interesse da população paranaense podem ser encontradas no aplicativo Agora é Lei.